MÚSICA 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 Um papo amarelo sem se distrair Não me engane se ensina a mão A rotina te cansa Desculpe, desculpe, sem se entregar Aloha, ei, alhoa Aloha, ei, ei, alhoa Aloha, ei, ei, alhoa Aloha, 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 alhoa Aloha, alhoa Aloha, alhoa Aloha 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 Vindo a vida, meus amores, minha família É, atirei que é o mar Mar de gente onde eu bebo, se eu não sei Mar de gente onde eu me sinto, me pergunto Eu acordo como a saca-guerra Esporte na cabeça, eu me reto Mais um milagre de dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina crimes da juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina crimes da juízo Crimes da juízo Vem cá, tá amarelo, sem se distrair Vem se pesar, sem se entregar Não, não vai passar, mal, não vai passar Mal, não vai passar, mal, não vai passar Esperando ter tarde de criança O momento, o momento está com a malha Sem se distrair Navegar é preciso, se não é A mentira que dança Cheio de pesar, sem se entregar Aioa, é que Aioa, é, Aioa, é Aioa, é, Aioa, é Aioa, é, Aioa, é, Aioa, é Aioa, é, Aioa, é, Aioa, é Aioa, é, Aioa, é Aioa, é, 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 Aioa, é Obrigado. Everybody looks to their light Everybody looks to their right Can you feel that, yeah We're paying the new love tonight It's not about the money, money, money You don't need your money, money, money You just wanna make the world dance Forget about the price tag Forget about the ha, cha-ching, cha-ching Forget about the ya, ba-bling, ba-bling Wanna make the world dance Forget about the price tag We need to take it back in time When music made us all unite It wasn't love blows and video hoes Am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness If you always slow down and enjoy right now Guarantee we'll be feeling alright